Fala galeria, ta começando aqui mais um gameplay de Plants vs Homens Garden Warfare Vamos ai, hoje ta vendo uns eventos ai, então vamos ai Sem mais delongas, porque você ta ligado como é o esquema aqui Vamos ver se eu consigo realizar algum desses eventos que ta acontecendo ai E é isso ai pessoal, vamos lá, vamos começar aqui Vamos ver se eu acho uma partida aqui, porque você ta ligado que o esquema aqui é meio dificil E as vezes os servidores estão cheios, entendeu? Toda hora agora vai pra subir nesse negócio dos caras jogando Battlefield 3 ai Mas eu não to jogando, to jogando outro jogo É isso ai, achei um aqui, vamos lá Eu vou jogar esse peso, não sei se eu vou jogar uma partida inteira Mas eu vou ver se eu consigo só completar as conquistas aqui Desse evento que ta tendo ai, que é o Super Constituição Mas vamos ai Opa, 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 vambora, vambora, vambora Antes que caba Vambora antes que caba Vambora antes que caba Opa, cheguei na parte boa Vamos chegar detonando aqui, ó Que isso, velho Cê é burro, cara Cê é burro E aí, cadê a tecla pra me renascer? E aí, por que não dá dano pra me renascer? Nossa, que bug Cadê o mouse? Aff, velho Nossa, agora que isso aparece Tá bom, daqui a pintura outra valendo Opa, 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 opa Vai daqui, vai daqui Tem que correr igual Ahhhh Parabéns, Cleito Parabéns Isso aí, levantei 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 Valeu, tamo de volta, tamo de volta Valeu, valeu, valeu Ah, o cara vai chegar lá primeiro que eu, velho Ahhhh Sacanagem Então tá bom Já que eu vou chegar primeiro que eu Vou pegar meu Meu drone aqui Vou me chegar detonando lá então Pega ela, pega ela Só no esquema, só no esquema Acertaram, me acertaram, vambora, vambora Vai que dá, vai que dá Vou construir aqui, vou construir Para, 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 para Não, não, não Ah, velho, mas burrice também, né Eita, beleza Mas tá bom, tá valendo, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, velho, o botão do modo não tá aparecendo pra não poder renascer, velho Que droga, velho Esse side service deve tá bugado, tô foda É, mas o negócio, o esquema nem nesse negócio não Que as plantas tá de olho nele aí, entendeu Vou mudar meu esquema lá Uh, travadinha, marota Galera, lembrando que Às vezes eu encontro trava aí, entendeu Porque meu PC é assim mesmo, entendeu Mas Ninguém é perfeito, né, galera Ah, mas você vai fazer isso também? Não, velho, deixa eu Deixa eu Deixa eu Ah, vai lá não, vai lá não Vai lá não, vai lá não Vai lá, vai lá então Vai lá, vai lá que eu te... Caralho É, ah, mas eu escutei a... Oh, velho Na moral É a segunda vez que esse cara me mata já Tá de... Tá de brinques Eu só não entendi o porquê que a tecla Cacetinha do mouse não tá aparecendo, velho De vez em quando dá esses bugs mesmo, mas tá valendo Vamo, 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 vamo que dá pra ganhar, vai Falou que não dá nem pra trocar de personagem Ah, de caralho Então vou roubar outra estratégia E aquele por ali não tá dando pra mim Vamo por aqui, ó Vem aí, travada Eu não entendo nada que você fala, mas tá bom Esse jogo aqui, galera É muito bacana, era o meu sonho desse jogo, entendeu? Eu joguei muito tempo atrás, joguei aquele... Que foi um amigo meu que me apresentou esse jogo Ai! Feio da puta Tô falando aqui, você tá me atacando aí, ô carai Vamo, vamo então, vamo então, hein Vem cá porque você não aparece aí Cortou meu comentário, agora aparece, ô... Cusão Então, galera, como eu tava falando pra vocês aí Meu amigo me apresentou esse jogo aí, eu me apaixonei Eu até tatuei o meu braço aqui, o jogo, entendeu? Tem uns caras mal causados aqui Ai, feio da puta Ah, como assim, cara? Como assim? Eu até tatuei o meu braço aí, entendeu? Porque eu gostei muito do jogo Mas é isso aí, tá valendo Vai, vai, pô VAMOS! VAMOS! Na moral, véi, isso é sacanagem, véi Só pode, véi Só porque eu tô gravando, se eu não tivesse gravando tá pegando, véi Sério mesmo Isso é muita sacanagem, cara Vamo ver se agora vai dar certo, né? Vamo jogar com tudo aqui no jardim também, vamo jogar com tudo aqui, ó Vamo jogar com tudo aqui, ó, ó, ó Vamo jogar com tudo aqui, vamo lá então Como assim, velho, como assim? Não, não levei ninguém comigo, véi Não levei ninguém Até agora eu não matei ninguém, véi, nossa, que lixo Ah, agora que dá Agora que eu já morri um monte de vez Ah, minha filha, agora eu... Tô chegando aqui com o meu All-Star, tá ligado? Meu capacete de guaxininha aqui, agora eu vou detonar todo mundo aqui, ó Vou mostrar pra vocês quem que é bom aqui, quem que não é? Eu tô sentindo que agora vai dar certo, hein A melhor defesa é um bom ataque, galera Ó Ah, matei 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 É, né? A pessoa que ela mata, ela tem que tá pronta pra ser derrubada também, cara Aí, tá vendo? Aí dá uma chance só de você conseguir a seta aparecer E aparece mais Vamos, galera, vamos, vamos, vamos Não faz isso comigo, não, galera Meu negócio tava aqui, aparecendo aqui Porra, mano Ah, véi... É difícil, né, cara? É difícil Será que dá pra me acertar lá? A ver... Nossa, eu nunca fiz isso Na verdade, eu acho que eu nem sabia que dá pra fazer isso HAHA Já era, Dave doidão Vamos lá Mano da cagada, hein Uou Pagabundada Esconde não, esconde não, hein Esconde não Vou deixar vocês esconderem, não Cusão Não, desculpa, eu pensei que era uma planta É porque tava com a cor igual de planta, foi mal, foi mal Vamos chegar chegando aí, galera, vamos chegar chegando Toma na cara, vagabundo Não, não Essa foi boa, na moral mesmo Essa foi boa Mas tamo de volta, tamo de volta Não Que isso Carrai Ô meu filho Deixa eu renascer aí, cara Não faz isso comigo não, velho Aí, agora tem que esperar Mas carai, velho Como é que carai que essa planta não morre, não? Vagabunda Você ser derrubado por uma dispara ervilha O bagulho tá ficando doido Acerte duas vezes Acerte duas plantas Carai É, lógico que o zumbi chega detonando aqui, meu filho Não tem tempo ruim não Aparece aí, mostra a cara Mostra a cara, canibal Ai, eu Fui da puta, fui da puta Atrás do seu seio E-book E-book Vamos por aqui Porque, né Tá ligado Olha o cara com a máscara do Jason Oi, 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 oi Da puta Chega chegando então, filho Cê é louco Montar uma estratégia aqui que vai dar super certo, hein Fica ligado em mim então, ó Tenta aqui chamar Não Ah, mas também, né Burro Carai, velho É moral Essas plantas aqui É moral, velho Carai Pô, tá estrarando nesse negócio aqui, cara Porque, na moral, velho Na moral Já é a segunda chance Já que eu Segunda, caramba Deve ser a quinta Já que eu tento passar por aqui Não consigo Mas tá valendo Agora não vai, agora vai Ó Vai cair aquele lá A estratégia marota, ó Ó Ó Ó Vai morrer, filho da puta Feio da puta Como assim, velho Como assim Valeu, valeu, valeu Tamo de volta O cara me reanimou aqui Porque Né Porque o acerto do mouse Não aparece Aí as pessoas Tem que me reanimar Ou espero as pessoas Me reanimar Ou tomo no cu A zumbizeira Tá chegando, hein A zumbizeira A zumbizeira A zumbizeira Como assim, velho Como assim Como assim Tô gostando de você Já me matar Tô com a da hora É isso O cara Tô com a da hora É isso Pô, esse cara Já deu tiração Já, velho Na moral mesmo Nossa, você vê Todo mundo consegue, velho Só eu que não, velho Aí Já começou, já Vamos que tenta Pelo menos Entrar na mansão Agora, né, galera Eita, preula Como assim, velho De moral Cadê os engenheiros Também pra fazer Um negócio Com o teleportador Pra galera Aí, cadê Agora que apareceu Eu fiz Tem que trabalhar Cara, tem que trabalhar Vamos trabalhar O cara fica Na minha frente, velho Sai daqui Ah, morria Morria Galera Galera, tinha dado um bug Aqui Não sei o que aconteceu Parou de gravar O gameplay Mas é isso Galera Eu só queria trazer Pra vocês aqui Um gameplay De plans vs. ons Também Que vai continuar No canal Até quando Eu não sei, entendeu Porque eu já tenho Uns conquistas Pra conseguir aqui E é um jogo Que eu gosto muito Entendeu Espero que um dia Eles lancem Um jogo novo Uma atualização mais legal Entendeu Ou Tipo assim Mapas novos Sei lá E é um jogo Que eu gosto muito Mas é isso aí pessoal É Queria pedir o like De vocês aí No vídeo Se vocês curtirem Quem ainda não é inscrito No canal Se inscreve Para mais vídeos E se você puder Compartilhe com seus amigos Nas suas redes sociais E Essa semana Ainda vou estar Filhando Eu no evento Para vocês No evento Que eu vou estar Participando Mas é isso aí pessoal É isso aí Valeu E até o próximo vídeo